Oi pessoal, tudo bem? Pedido do ciclo 14, 70 pontos, deu valor de R$ 228,20. Tô gravando aqui fora com barulho de passarinho, porque lá dentro tá cheio da minha família, sabe? Minha sobrinha, minha irmã e tal, e daí o povo não fica quieto pra gravar vídeo. E eu queria gravar hoje, eu já vou abrir aqui com vocês e volto pra mostrar pra vocês. Eu nem ia fazer pedido, mas eu vendi tanto refil de Cronos, tanto assim, fora do normal, né? Porque eu quase não vendo Cronos, que eu me empolguei e fiz o pedido. Ó, a gente tá gravando pra mim, eu abri a caixa aqui. Lembrando que foi 70 pontos, tá? Que é o mínimo que os 30% agora. Porque eles diminuíram de 80 pra 70 pontos, então deu uma ajudinha pra fazer pedido. Só que daí você não ganha a revista extra, alguma coisa que você queira pegar por um ponto, tá? Então é isso, aí eu fiz o pedido aqui. Eu pedi um álcool em gel, que tava na promoção. Pra uma entrega mesmo. Eu pedi essa fita do Crer pra ver, que não é muito barata, mas eu queria ver, né? Como é que ela era e tal. Pra fazer sacolinha. Sabe aquelas sacolinhas básicas? Então, eu vou utilizar essa fita pra fazer uma sacolinha de presente com sacolinha normal, na natura, sabe? Vamos ver como é que ela é. É uma fitinha comum, que eu vou cortar e vou amarrar e fazer um lacinho, só pra ficar bonitinho. Gostei. Foi 11 e pouco, não foi muito barato não. Mas tá bom. Aí eu aproveitei aquela promoção de novo dos desodorantes, né? Porque eu tinha pegado e vendi já. Então eu peguei mais quatro. Opa! Peguei dois de macadâmia. E um de sem-perfume e um flor de lixo. Só esses dois aqui. Aí o que eu vendi mesmo foi esses refil de Cronos, que a cada dois era 50%. Uma cliente pediu dois. Dois refil de Cronos. Eu nunca tinha vendido tanto Cronos Aqua na vida. Uma cliente pediu mais um. Aí eu peguei mais um pra pronta entrega ou pra mim usar, porque eu uso ele também. Então eu peguei mais um pra dar aquele descontão de novo. Aí eu peguei quatro refil. Foi por causa disso que eu fiz o pedido, tá, gente? E eu peguei também esse lápis de sobrancelhas da Aquarela. Pra completar pedido. Porque eu vendo muito bem esse tipo de lápis de produto. Então eu peguei também esse lápis pra sobrancelhas da Aquarela, gente. E foi isso o meu pedido. Não esquece de seguir lá no Instagram, arroba John Consultor. E clicar no gostei aí pra ajudar. Beijo, gente!